Música Tá, eu já tô até indo para só para coletar outra, então eu me pego mesmo O que é a compensação da ruta o dinheiro? Não sei se também parece que tem mais de paz essa missão Né Pronto Agora deixa eu ver se eu... É, deixa eu matar o único dessa área Eu espero que não, viu? Olha, não, claro que não, não quero, não, isso é ruim. O meu camarote, Miguel, vai ser um local muito legal, sabe qual é? Qual é? Eu tô chegando, é porque eu tenho esse primeiro item mais rápido. Olha, Miguel, olha aqui, olha, é do camarote. Olha aqui, meu camarote. Vou até que, vou até que volta o negócio do ar. Pronto, eu tô com a minha cadeia aqui, né? 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 Eu tô com a minha cadeia aqui. Mais rápidos? Tá, Miguel, mas eu vou pegar a cadeia do Friva, que é tipo uma cadeia confortável. Como se eu tivesse aqui, a minha cadeia aqui, pode que eu tenha sofrido. Meu Deus. Pode, Miguel, que a nave do Friva pegou a velocidade da nave do Friva. Eu acho que o último item que a gente coloca, a velocidade do outro item que a gente coloca. Aí eu comento a velocidade da nave do Friva. Tá. Ó, Vini, vinte e seis é esse item aqui, ó. Eu só botei isso aqui pra poder fugir com a cadeia de camarote. Não, Vini, isso aqui é só mais rápido. Só isso. Tá. Tá. Ok. Meu Deus. Ó, Vini, vai até que ser bom, viu? Meu Deus. Meu Deus. Ah, né, Murphy. É só issoha, sih? Mí, duas vezes. Ai, Dr Menschenfield. Não sabia não. Ó, Vini, ó. Pronto, agora sim, meu time tá melhor. Por quê? Porque eu tinha uma menina 52, aí eu tirei agora 52 e vou ter 52, eu nunca disse. Meu Deus. Pronto, agora meu time tá mais forte. Vini, peraí, ainda não faz. Mas eu não tô fazendo, só tô aqui com uns 17 milhões, tem um bilhão. Vini, espera, olha, eu vou roletar lá na nossa área. Só vou roletar aqui na nossa área. Espero que venha algum raro, né? Se vir com um, eu só vou dar pro meu lendário. É, espero que venha um raro e... Raro. Tá, tô aqui. Olha, os dois dão o mesmo dano. Eu vou tirar esse aqui, equipar o raro, tirar esse de trancado e dar de feed pro meu lendário. E ele não vai ir pro meu, pro... Meu Deus, não é possível. Não. Não. Que foi, Miguel? Meu Deus. Não é possível. Não. Ele não foi pro livro 40. Por quê? Ah, per... Ô, Vini, não supersti minhas áreas anteriores. Cheguei. Eu não falei isso, Miguel. Eu não falei que eu não vou nem ter uma vez, eu não faço nada. Você não terminou? Haha. Você terminou, né? É. Ô, Miguel, se não contar pra mim, eu vou ter que matar de novo. Ó, eu vou fazer uma coisa. Será? Ai, tá ficando tudo. Ai, Miguel, eu vou ter distância. Peraí, conte pra mim. E não contou porque você matou primeiro. Agora, ainda, deixa que eu mato ele sozinho, tá bom? Ô, Vini, eu só queria matar ele. Olha. Eu só queria matar ele. Não, eu só matei o meu. Eu só... Não, agora eu acho que é que se você comenta a costa o primeiro, aí você não vai se aquarecer rápido. Ó, Vini, olha, eu só... Ó, eu só tô querendo mesmo. Sabe o que eu quero? Dinheiro pra abrir ovo. É isso que eu quero só. Por isso que eu botei. Não, Vini, aqui é muito bom a farmar essa área. Não. Não, essa área aqui é a melhor área pra farmar. Ó, como eu sou gente de bolsa, eu vou botar um comum, Vini. Olha, o próximo nem vai... Olha, o próximo, se não contar pra mim... Como você tá juntando dinheiro pra próxima área e você sabe que essa área não dá tanto dinheiro... Você vai botar ou não? Tá. Meu Deus, meu computador estragou, velho. Mano, não contou pra mim. Eu vou botar e não bota... Pô, Vini, agora contou dois pra você. Claro que não. Não vai não. Vamos lá. Você não vai dar a sorte. E morreu. Voltou? Claro que não. Miguel, você é que eu vou botar em outro server, tipo isso? Não. Nem carregou. Não. Nem carregou. Não. 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 Ô, Vini, se você quer farmar em outro server, então sai e deixa eu farmar nesse. Vamos. Pô, sério, pelo menos aqui, agora contou. Tá. Ai, deixa eu dizer. Tá muito chato. Pra... Eu não vou completar a quest, aí eu olho com o que eu faço depois. É muito bom isso. Mas não é. Ei! Eu vou botar o meu só por mostrar, né? Pra ganhar dinheiro. Tá. Ô, Vini, eu duvido você me achar. Eu tô muito escondido. Eu não vou te procurar, não. Então, vem aí pra onde você tá aí. Eu sou um metro de ar e levar até você. Ué, o bicho é esse que tá burro aqui. Ô, Vini, é... Tipo assim, às vezes buga que quando o especial, é... O ult da sua menina dá, é... Quando... Tipo assim, quando o bicho morre e ela ainda tá dando, é... E quando ela acaba o ult e quando o bicho morre, fica bugado e o titã fica... É... O titã fica como o seu personagem, entendeu? É bem bugado isso. Não é isso, Miguel. Porque eu tinha um titã... É, que eu tinha uma forma... De ficaria aqui, Miguel. Aqui na frente do peito dele antes. Antes era a nota que tinha ali. Ah, tá. Será que eu tava falando com o que, Miguel? Eu quero a tradução que eu não conto pra mim. Espero que eu tô... Agora tá aqui. Tá. Eu vou até três. E não contou de novo. Vou sair, minha vez. Olha, tá bom, Vini. Eu vou roletar lá e você mata uma vez. Ah, se você não animar, eu vou matar três duas. Só pra falar. Não, Vini. Não, olha. Pera aí. Eu vou roletar aqui na nossa área. E aí... Espera aqui. Eu vou só roletar duas vezes. Eu só tenho dinheiro pra roletar duas. Olha, sei lá o que veio. Mas espero que veio um raro. Nossa, que beleza. Não veio nem um raro. Não, Vini. Nem um mítico, nem um raro, nem nada. E aí, você tá roletando de novo? Não, só tinha dinheiro pra roletar duas vezes. Esqueceu? Ah, tá. Eu pensei que você ia... Só tinha roletar duas vezes. Pô, velho. Agora tu botou duas vezes. Você demorou demais, Miguel. Você demorou demais. Ô, Vini, eu nem demorei. Meu Deus. Eu nem demorei muito. Mas na hora que ele spawnou, você... Mas na hora que ele spawnou, eu não tinha botado você. Só faz tempo dois segundos antes dele spawnar. Na hora que ele spawnou, depois. Tá, mas se lembra. Eu tô ainda gravando o vídeo. Ah, tá. Nossa, eu já tinha esquecido disso. Pega uma água, por favor, pra mim. É, eu acho que ele morreu, hein? Obrigado. Agora ele morreu, ele morreu. Eu tenho que matar mais um coberto. Eu vou dar um petróleo bastante, Miguel. Ô! Ai, agora eu tenho vontade de mudar de sério. De verdade, ninguém não sabe. Ô, Vini, olha. Se eu acabar a quest, pronto, acabou. Eu vou matar o outro boss. Aí eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou te deixar em paz. É isso. Mas pelo menos você tá ganhando dinheiro. Ah, velho. Pera, se você fica me chateando. É muito chato eu ficar esperando esse bicho morrer. Vai fazer outro negócio. Vai ver algo pra fazer. Sei lá. Ah, não. Agora bugou, velho. Pô, o jogo tá sacanagem com minha cara. Fica longe, Miguel. Eu tinha um negócio de coberto. Você vai ficar com o bicho morrer. Não, não. Agora é meu. Eu acho que vai contar aí. Então, eu vou colocar aqui. Você botou antes, Vini. Vai contar pra você, sim. Isso. Não, não. 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 Botei antes. Isso. Não, não. Se eu botar pelo dinheiro, eu vou fazer o mesmo machucado, eu vou fazer o mesmo machucado. Doeu? Minha vez, agora você não bota. Só bota depois. Ai, você botou acho que um pouco antes. Ovinha, eu botei dois só. Ai Miguel, você botou antes. Não, mas eu acho que você botou antes. Nossa, finalmente eu vi Miguel, você não vai com mais como fazer a animação. Meu Deus, você gostou da animação? Eu não achei tão legal não, e do nada apareceu um titaninho sujo e meu cabelo não fiz, eu não sei como apareceu, mas ela apareceu. Ah, não contou, você botou o primeiro safado, é minha vez. Tá Vini, eu vou deixar. A varanda também, a pessoa vai ter que me deixar bater duas vezes, é que você roubou uma vez? Ovinha, olha, você acha justo. Ovinha, por acaso, você acha justo. Agora você tá falando. Olha, sei lá, eu acho que eu não vou começar essa conversa não, senão vai dar uma coisa ruim. Ovinha, olha. O que? Ó, você viu que eu botei depois, não é? Não, Miguel, você botou o seu, o Miguel, o primeiro que entrou na alta foi o seu comum aí. Não é não, Vini. Eu tô falando sério. Não, não. Pelo menos eu já acabei a quest e aí eu não vou mais te irritar. Espera, não vai fazer a outra não, espera. Ó, Vini, eu não consigo nem fazer a próxima, sério. Só consigo com o seu time muito bom aí. Consigo girar mais duas vezes. Não faz, Miguel. Ó, Vini, eu não vou fazer, eu já disse, eu só consigo com o seu time super bom aí. Eu já matei 7 desses bichos. Nossa, finalmente tô full, é, rara. Ê. Full, rara, eu já tive antes da vez. Sou burro. Sou burro, olha o nome do cara. Sou burro. Sou burro. Será que ele é burro? Porque ele é tão burro que... Miguel, eu acho que essa pessoa, a esposa dela, ela deve ter estudado com água burricada, entendeu? Ah, velho, não foi o nome. Ah, peraí, 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 peraí. Eu acho que agora vai. Pronto, aí sim. Agora, deixa eu tirar, né? Tira isso. Cancel. Fuse. Leveu 42? Meu Deus! 42, agora tá dando... Ô, Vini, o cara daqui a pouco fica melhor do que... O cara já tá dando 3 mil de dano, entendeu? Olha, Miguel, não fica falando muito assim não. Porque minhas meninas, a filha, estão 5 mil anos, estão 4 mil anos, 5 mil anos. Eu sei, Vini, mas daqui a pouco tá chegando perto. Vai falar a verdade. Nossa, Miguel, o Fiqueiro acaba comprando. O negócio não é pra comprar. Tudo que eu não compro a ideia. Ai, eu vou só mandar mais uma vez, Miguel. Desculpa, eu acredito que eu tinha comprado o ovo de Robux. Vini, o ovo de Robux dessa área, eu acho que é bom. Olha, o ovo de Robux... Vini, o ovo de Robux é ruim só pra Pro, tá? Mas pra gente que ainda é noob nesse jogo, é bom. Vini, eu acho que o Miguel é a melhor vantagem do jogo. Eu acho que é, na verdade, o melhor vantagem do jogo. O jogo não é um sete, né? Eu acho que é o melhor vantagem do jogo possível, no máximo. Não é não, Vini. Eu tô falando sério, não é. Sério? É, não é. Eu acho que a melhor vantagem, Miguel, pra mim é muita essa história. Mas eu não vou fazer isso não, tô sério. Eu abri meu outro ovo, né? Abri o outro ovo. Tá, agora fica aí. Pronto, pegar a quarta, Big Man. Ah, tô assim com o Miguel. É, é, rapaz, eu... Eu não queria te contar. Tá. Tá. Ó, Vini, olha, deixa eu matar cinco vezes, aí você mata cinco vezes. Hum... Muito poucos. Tô te esperando, Miguel, ó. Oi. Já posso babar? Sim. Tô, pelo menos. Eu, tô duro, tchau. Tá, tô duro, tchau. Tchau. O Vini, você percebeu que esse é um dos personagens que você precisa Pra evoluir seu pirata lá no All Stars? Então por que você não tinha me falado? O Vini, eu tô clicando E o vídeo continua Ai, que vídeo longo Acho que vai dar um grau mais alguma hora A gente tenta outra 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 Morreu Meu Deus Clica rápido, clica rápido Ai, morreu Não conta pra mim Não conta pra mim, Miguel Tira, recua Será que é a mesma? Não, tira o time Vou botar aqui Vou botar aqui Não, tira o time Agora a Vini Agora a Vini Não fale mais isso não Não, tira o time Ah, que isso é chato É, você vai matar Ó, eu vou botar aqui Al, Miguel Pô, velho! O que foi? Pô, o personagem tá saindo! E eu quero deixar. Mas se... Pronto, aí. Quero ficar aqui, ó. Vai! E ela já vai aparecer. Tá. Ô, Vini, seu épico não é muito bom, não. Eu não ia botar ele no meu time se eu fosse você. Miguel, eu botei ele só com o campo. Ele é o maior do meu time. O meu é só 50 e dá 100 mil. Tá, Vini. Mas, olha. Ele não é muito... Ele não é bom, não. Respeita ele, Miguel. É o melhor do meu time. Ele... Ele é bom pra você. Ele não é. Eu também peguei ele 50, Miguel. Aí também não dá. Aí também não fica em um ano. Ô, Vini, ele não é muito bom, não. Sabe por quê? Papai, o especial que der agora, um pouco pra ele lançar? Ó, Vini, isso aí muda qualquer coisa, Vini. O especial... Ah, é. Eu sei o seu batido. Agora nem importa, nem importa. Eu vou passar sozinho. É. Nem conta pra mim. Ô, Vini, eu vou deixar... Olha, eu vou deixar essas personagens dar um útil. Aí eu vou botar. Agora bota já, né? Agora também já passou mais um útil, né? Sério? Sério? Daqui a pouco seria a gente... Esperamos que alcança a música, e aí a gente já não tá a hora de... Ah... De... Vini... Meu Deus! Nem contou pra mim! Nem contou pra mim! Ah... Sei lá! É... Pra mim só tem uma vez. E pra você? Zero! Ué! É... Se tivesse contado pra mim, ia ser duas e... É... Mas... Que estranho... Não contou pra ninguém? Alguém? Que que aconteceu aqui? Meu Deus... Que estranho... Ô, Vini, sério... Chutando... O da próxima área depois dessa... O da quinta área... Olha, eu só tô chutando... Eu acho que pode ser um carro... Tô achando que é um carro! Sei lá! Eu tô chutando... Tô achando que é um carro! Tô parecendo muito que é um carro! Ah tá! Miguel! O da quinta... Miguel tá na terceira... Miguel! O da quinta, Miguel! Acho que ela não fez o Goku! Ó, Vini! A da quinta? É... Não é não! Porque... Ó... Mas... Na minha opinião, a que mais fácil é quando fez o Goku é isso! Não é não! A... Olha... A coisa mais... Ah! Hoje eu vou perceber, Miguel! Que eu vi uma pessoa... Sabe por quê? Ah! Quando eu já vi uma pessoa no skate... Sabe por quê? Ah! Miguel! Não vai contar pra mim! Merda! Você me joga na água! Pera! Ô, Vini! Não! Meu Deus! Tá uma vez pra mim ainda! E pra mim também! Olha! Olha! Olha, Vini! Eu tô ficando chateada, mas tem que ter um bocadinho verde, tá? Ó! Isso! Tá tudo bem! Ó! Eu faço... Ó! Como você e eu tá com um ponto! Eu... Olha! Como eu botei na primeira vez, você fez na segunda! Essa aqui eu vou fazer dois! Aí na próxima você vai fazer dois! Na próxima eu vou fazer três! E depois na próxima você vai fazer quatro! E se vai, entendeu? Não vai não, Vini! Acredite em mim! Vai ser melhor do que ficar brigando! Acredite em mim! Pode acreditar! Ó! Ô gente! O vídeo já tá ficando muito longo! Então eu vou fazer uma próxima parte! Então, olha! Busquei se inscrevendo no canal, ativar o sininho e fazer todas as notificações! E... Tchau! Tchau!